Capítulo 47, Cálculo Autor, Mingil Tradutor, Blue Spark Revisor, L'Oliveira III Como Zalra esperava, as bestas tóxicas e criaturas mortas-vivas vagavam pelas terras negras. Felizmente, não havia mais criaturas mortas-vivas no castelo, não quebraram o portão nem destruíram as muralhas defensivas. Eles só conseguiram entrar no castelo escalando as muralhas, quebraram tudo e depois voltaram. Tinha que ser reconhecido que mesmo a besta mágica mais comum era mais forte que qualquer animal na Terra. Se houvesse leões e tigres no continente Ark, eles morreriam de fome. Quando Grimm viu que tudo dentro do castelo foi destruído, seu coração congelou, mas ele não entrou em pânico como uma pessoa comum faria. Quando ele era jovem, ele lutou ao lado do avô de Ada, e mais tarde seu pai, no campo de batalha, então ele teve muitas experiências de combate. Levou apenas alguns segundos para perceber que algo estava errado. Não havia sinais de luta no castelo. Apesar de tudo ter sido destruído, Grimm percebeu que não havia um traço de sangue. As bestas mágicas estavam provavelmente exalando sua raiva quando não encontraram ninguém no castelo. Para ter certeza, Grimm cuidadosamente explorou todos os cômodos, não encontrando ninguém. A única explicação que ele conseguiu foi que todos haviam desaparecido de repente. Só então, um buraco enevoado apareceu na sala de estar, seguido pela voz de Zauhai, vovô Grimm, entre. Grimm ficou chocado. Ele se esquivou da neblina e olhou dentro do buraco, mas não conseguiu ver nada. No entanto, ele não tinha outra escolha, então ele pulou para dentro. Grimm apareceu na fazenda espacial, bem na borda dos campos de frutas de óleo. As árvores ainda não tinham dado frutos, e havia escravos por perto aprendendo a ler. Merine estava ao lado dos escravos, mas ela foi a primeira a perceber que ele havia retornado, Grimm. Você está de volta. Ela disse imediatamente. Grimm estava olhando ao redor atodoado. Merine, o que é este lugar? Merine sorriu. Este é o espaço do jovem mestre. É de onde veio o rabanete mágico que ele lhe deu. Então Zauhai e Meg saíram da cabana. Zauhai rapidamente se moveu para os braços abertos de Grimm. Vovô Grimm, você finalmente está de volta. Grimm sorriu. Sim, jovem mestre. Estou de volta. Zauhai riu. Vamos, agora que você está de volta, vamos conversar lá dentro. Ele puxou Grimm junto, seguido pelos outros. Dentro da cabana, Zauhai simplesmente contou a Grimm sobre a situação com o espaço. Ouvindo o que ele disse, os olhos de Grimm brilharam, entendendo o que a fazenda espacial significava para a família Buda. Assim que Zauhai terminou, Grimm disse animadamente, isso é ótimo jovem mestre. Com esse espaço, podemos reviver a família Buda. Zauhai sorriu. Então ele tomou um gole de chá. Vovô Grimm, como os rabanetes mágicos venderam? O jovem mestre não precisa se preocupar. Disse Grimm. Eu negociei com a companhia Mark. Eles concordaram em comprar nossos 80 mil cat de rabanetes, além de mais de 20 mil produtos por mês. E, se eles venderem bem, podem pedir mais. Ótimo! Mais por quanto? Grimm sorriu, oito vezes o preço de mercado. Zauhai assentiu. Para ser honesto, esse preço superou suas expectativas. Ele achava que seis vezes o preço de mercado teria sido muito bom. Afinal, eles estavam vendendo por atacado, não varejo. Ele então apontou às árvores frutíferas. Estas frutas de óleo devem amadurecer em breve, então poderemos obter muito óleo. A companhia Mark comprará estas. Eu não sei. Disse Grimm enquanto olhava para as árvores. Mas a companhia Mark presta atenção à qualidade. Como nossos rabanetes mágicos eram de boa qualidade, eles podem dar uma olhada. Se esses frutos de óleo também forem bons, eles certamente os comprarão. Zauhai assentiu, seguido por uma carranca. Vovô Grimm, eu esqueci de perguntar. Como está a situação nas Terras Negras? Tem alguma besta tóxica por aí? As sobrancelhas de Grimm franziram. Existem, mas o número delas diminuiu. Mas eu sugiro esperar mais alguns dias antes de sairmos, a menos que queiramos atrair um grande número de bestas tóxicas. Não esperando que Zauhai falasse, Meg pulou para dentro. Vovô, o jovem mestre há muito pensável mesmo, senão não estaríamos aqui. Você vê, há uma coisa mágica que nos permite ver o castelo. Isso também nos ajudou a encontrar você quando você voltou. Meg falou da tela, o que ela achava que agora era ainda mais mágico porque podia distinguir entre amigos ou inimigo. Grimm estava curioso sobre a tela, e Zauhai queria demonstrar isso para ele, mas então a voz veio de repente. A fruta de óleo amadureceu. Por favor, colha o mais breve possível. Zauhai ficou surpreso por um momento, mas depois ele saiu da cabana. Ele olhou para os campos de frutas de óleo que havia plantado há quatro dias. Os frutos daquelas árvores pareciam-se com os kivis da terra, mas tinha uma pele lisa azul acinzentada e era do tamanho do punho de um homem. O interior era amarelo esverdeado, e o suco tinha muita polpa e um alto teor de óleo. Grimm ficou surpreso ao vê-los. Ele sabia muito claramente que os frutos de óleo que cresciam no continente não eram tão grandes. Olhando para todas as árvores, a quantidade de óleo que poderiam obter definitivamente não seria baixa. Mas Zauhai não sabia o que Grimm estava pensando. Ele estava se concentrando em tentar descobrir quantas frutas o espaço havia produzido. Havia trezentos árvores, e cada árvore parecia ter feito mil e quinhentas frutas do óleo. Com um rendimento tão alto, haveria um total de quarenta e cinco mil frutos de óleo. Assim, eles provavelmente poderiam extrair trezentos mil kat de óleo, e esse certamente não era um número baixo. No entanto, depois que ele colheu a fruta, parece que ele só precisaria de dois dias antes de amadurecer novamente. Zauhai calculou que em um mês ele seria capaz de cultivar um lote de frutas do óleo nove vezes. Isso significaria que ele poderia extrair dois milhões e setecentos mil kat de óleo por mês. Depois que Zauhai fez esses cálculos, ele disse, colhe os frutos de óleo. A cesta voou para fora, coletando todos os frutos de óleo. Grimm ficou surpreso porque esta foi a primeira vez que ele viu uma coisa dessas. Grimm sabia de quão útil a fruta de óleo poderia ser. Além do óleo que eles poderiam fazer, o restante da fruta poderia ser usado para alimentar muitas bestas mágicas. Além disso, essas árvores frutíferas eram uma colheita multilote, que teve uma enorme vantagem. Você não precisa plantá-las novamente após cada colheita. Depois que a fruta de óleo foi colhida, Zauhai foi em direção à cabana, mas Grimm não podia esperar para perguntar, jovem mestre, quanto de fruto de óleo você colheu? Zauhai sorriu, cerca de quarenta e cinco mil. Cada uma dessas trezentos árvores produz cerca de mil e quinhentos. Grimm estava com a cabeça baixa enquanto ele contava, pensando em quanto óleo poderia extrair dessas frutas. Isso significa que podemos fazer trezentos mil kat de óleo. Que enorme rendimento! Grimm sabia que no mundo exterior eles teriam sorte de produzir quinhentos kat de frutas por árvore, mas nesse espaço eles tinham crescido mil e quinhentos kat. Esta não foi uma pequena diferença. Além disso, poderemos colher dessas árvores nove vezes por mês. Disse Zauhai. E a próxima colheita é daqui a dois dias. Grimm empolgou-se animadamente, depois andou de um lado para o outro, nove colheitas por mês. Se pudéssemos obter trezentos mil kat de óleo de todas as colheitas, isso significa que teríamos dois milhões e setecentos mil. E cada peça de óleo vale uma moeda de cobre, então teremos dois milhões e setecentos moedas de cobre, o que equivaleria a duas mil e setecentas moedas de ouro. Zauhai ficou surpreso com o que Grimm disse. Ele realmente não esperava que o óleo no continente fosse tão barato, custando menos do que um rabanete. Parecia que esses tipos de cultivo não eram realmente econômicos. Mas Zauhai não sabia sobre a quantidade de óleo que o continente consumia todos os dias. Foi um número astronômico. Bem-vindo ao grande mercado de óleo. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.